Pessoal, saindo aqui de uma reunião e aproveitando aqui para já anunciar o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre rede de contatos, tá? Muito importante para você no comércio exterior desenvolver bons negócios, expandir sua rede de contatos, mas não é algo muito simples, tá? Eu mesmo estou saindo aqui agora de uma excelente reunião que eu tive aqui nesse prédio e o que nós debatemos? Como expandir os negócios a partir das nossas redes de contatos e como expandir elas? É sobre isso o vídeo que nós vamos levar logo após a vinheta. Se você está chegando aqui a primeira vez, tá? Eu sou o trader Carlos Moura, sou um trader e professor de comércio exterior e que procura você desenvolver semana após semana conteúdos para ajudar você nas operações de exportação e importação. Então assista esse vídeo até o final. Logo após a vinheta você vai aprender como expandir sua rede de contatos para fazer melhores negócios. Fique no vídeo, até o final. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, um conteúdo exclusivo da aceleradora de exportações. Muito obrigado porque você nos prestigia semana após semana, interagindo, comentando, dando ideias para novos conteúdos. É um prazer, nós temos crescido muito graças a você. Meu muito obrigado, você que nos prestigia, compartilha, divulga, dá teu like. Então, ao final desse conteúdo, faça isso, interaja conosco, dá teu like, compartilha, fala o que você gostaria de ver aqui no nosso canal, tá? E a gente vai crescer cada vez mais, tá bom? Então, o conteúdo de hoje, pessoal, como eu falei na introdução, é como criar, tá? Uma rede de contatos no comércio exterior, tá certo? E você pode dizer assim, poxa Carlos, mas eu estou aprendendo toda a legislação, os procedimentos, todo o trabalho para poder fazer a operação de forma efetiva. Não é o suficiente? Não. Você saber todo esse processo é importante, mas para que você possa fazer negócios, você precisa ter rede de contatos, porque senão você não vai conseguir fazer negócios, você nem vai conseguir fornecedores para importar produtos, nem você vai conseguir clientes para comprar seu produto na exportação, não adianta. Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode conhecer toda a legislação, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não conhecer pessoas no comércio internacional, seja para importar ou exportar, não vai funcionar. Então, a videoaula de hoje é para te ensinar isso. Então, sem perder tempo, vamos lá, dicas práticas, tá? Dicas práticas. Então, pessoal, é o seguinte, primeira coisa, serão sete dicas bem práticas. Primeiro, explore sua rede de contatos atual. Não se iluda que você indo para vários eventos, às vezes até rodadas de negócio, com gente que que você nunca viu, que você vai conseguir algum tipo de resultado. Não vai. A não ser que você vá diretamente falar com o cliente num evento como esse. Agora, esses eventos que você conhece um monte de gente, tá certo? Mas depois não cria uma sinergia, tá? Um relacionamento próximo. Isso não é networking. Portanto, explore a sua rede. Você já deve conhecer pessoas da área do comércio exterior ou pessoas do seu ciclo de relacionamento que conhece gente da área de comércio exterior e aí você começa a estreitar. Então, sempre procure explorar a rede que você já tem. Não se iluda com gente nova que não te conhece e você também não conhece. Isso não funciona. Você vai acumular aqueles cartõezinhos de visita e não vai servir para absolutamente nada. Procure explorar a sua rede de contatos que você tem hoje, tá? Essa é a primeira dica. Vamos para a segunda dica. Estabeleça relações de confiança. E esse não é um assunto fácil. Eu gostaria que você, olha, compre esse livro aqui. Esse livro chama A Velocidade da Confiança. Foi escrito pelo Stephen M. R. Covey, o filho do Stephen Covey. Esse livro é um best-seller e é muito bom para você aprender como cria uma relação de confiança. Olha o tamanho do livro. Não é simples, tá? Mas eu posso te dizer o seguinte. Compre a sua palavra. Quando você promete algo para os seus contatos, procure fazer aquilo que você promete, porque senão você cai no descrédito. Você vai cair no descrédito. Nesse livro ele ensina várias outras coisas, mas cumprir a sua palavra é a primeira coisa, tá certo? Existem mais 16 dicas excepcionais e ele aprofunda. Compre esse livro. O link está na nossa biblioteca do site acelerexport.com. Vai lá, compra esse livro. Vale a pena. Você vai aprender. Mas faça isso. Crie relações de confiança. Terceira dica. Pratique o modo ganha-ganha. Carlos, o que é o modo ganha-ganha? Quando você quer fazer networking para o comércio exterior, é porque você quer vender algo ou quer comprar algo, procure fazer de uma maneira que todos ganham. Se você vai ter um parceiro no exterior querendo vender, esse parceiro, tá? Esse agente comercial que vai te aproximar clientes, precisa ganhar uma boa comissão. Senão ele não vai ter interesse de desenvolver esse negócio. Então não se iluda. O que é o ganha-ganha, tá? Você ganha e o outro ganha. Se você está pensando em só você ganhar e dar um jeito de deixar o outro haver navios, como a gente fala, isso não vai funcionar. Você precisa realmente de parceiros. Você não vai conseguir fazer sozinho. E o parceiro precisa ganhar. Espero que você tenha entendido o que é o modo ganha-ganha. Quarta dica. Seja claro e respeite o tempo dos outros. Então quando você pedir para falar com alguém, procure falar de forma objetiva. Respeite o tempo do outro. Todo mundo está super ocupado, principalmente no mundo atual. Então procure respeitar o tempo e diga exatamente o que você quer. Não estou dizendo com isso para você ser mal educado. Procure ser simpático, agradável, porque ninguém quer atender uma pessoa mal educada. Mas procure respeitar o tempo dos outros. Quinta dica. Invista em relações de longo prazo. Logo, esse sim é um network bacana. Aquele que você vai poder contar sempre. Tá certo? Então procure ter carinho pelas suas relações. Porque negócios de oportunidade que hoje vai dar certo depois não acontece mais. Primeiro que a maioria não dá certo nem hoje. E quando você precisar no futuro você não vai ter mais. Então invista nas relações de longo prazo. Sexta dica pessoal. Evite expor seus parceiros em negócios em negócios de alto risco. Poxa Carlos, e por quê? Muito simples. Um negócio de alto risco pode dar errado. Se der errado, ele vai ficar com essa memória ruim em relação a você. Isso compromete as novas operações. Então procure fazer negócios e procure ter nas suas parcerias negócios que tem uma grande probabilidade de dar certo. Porque isso pode crescer. Tá certo? Então seja muito cuidado. Não exponha os outros ao risco. Porque você vai juntando uma série de problemas. É um lixo no seu relacionamento comercial e pessoal. E isso não é bom pra você. Tá certo? E sétima dica. Tá? Sétima dica. Compartilhe os seus conhecimentos e busque aprender com os outros. Tá certo? Isso é importantíssimo. Porque quando você está tentando desenvolver um negócio, seja na exportação ou importação, a partilha de informações é vital. E isso gera confiança. Informações de qualidade verdadeiras. Procure falar sempre a verdade. Não minta. Muitas vezes os parceiros exageram. Não faça isso. Procure ser verdadeiro. Passe a informação exatamente como ela é. Isso vai garantir, tá? Que haja futuro e vai criar melhores relacionamentos. Então procure compartilhar as suas informações. Dê informações de qualidade e certamente você vai receber informações de qualidade. E informações de qualidade vão gerar melhores negócios. Tá certo? Então essas são sete dicas de ouro, pessoal. De ouro. Procure seguir isso daí. E saiba, sem realmente uma rede de contatos, você não vai conseguir sair do canto. Porque não adianta você ter aquelas listas e um monte de contato. Que às vezes até no passado se comprava um CD com um monte de contato. Isso serve pra nada. Isso não serve pra absolutamente nada. Você precisa conhecer as pessoas. pra que elas te indiquem, tá? E você possa indicar e aí cresce. Isso que é networking. E é assim que você expande a sua rede de contatos internacionais e vai ter chance de fazer bons negócios. Se você gostou dessa videoaula, dá teu like agora, compartilha, tá certo? Se você quer escutar também o nosso conteúdo, acesse na sua plataforma de podcast o nosso conteúdo Atena World Business, tá? Que é o nosso podcast. E eu gostaria de terminar agradecendo os nossos patrocinadores institucionais, tá certo? Principalmente a Câmara de Comércio Exterior de Campinas, tá? Eu mando um abraço a você. Nos vemos na próxima semana sempre com conteúdo de qualidade pra te ajudar, tá bom? Um abraço. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.